Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Que Eu Viajar. Esse é o vídeo 22 do Desafio Criativo e o desafio era escrever uma carta de próprio punho pra primeira pessoa que vinha à minha cabeça. E eu resolvi escrever uma carta pra mim mesma há 10 anos atrás. Eu escrevi a carta a próprio punho, mas foi a próprios dedos, porque eu escrevi no computador. Eu tô numa vibe agora de que eu não quero usar papel, eu quero evitar ao máximo usar papel, porque eu quero ajudar a preservar a natureza e diminuir a minha quantidade de lixo. Então, eu era uma pessoa que tinha 10 mil canetas, ainda tem, porque eu vou usar elas até acabar, e que tem um monte de caderninho, um monte de blocos de notas, tipo esse aqui, e eu parei de comprar tudo isso e agora eu tô tentando canalizar tudo no computador pra poder diminuir a minha quantidade de lixo. E eu sei que parece estranho, mas começa a pensar nisso que pode mudar a sua vida. Então vamos lá, eu vou ler a carta que eu escrevi. Deu uma carta curtinha, mas é uma carta muito sincera. Então vamos lá, vou ler pra vocês, porque eu amo uma exposição nessa internet, né? Nunca vi desse jeito, mas vamos lá. Uma carta pra mim mesma no passado. Beber um pouquinho do chá aqui, vou pegar. De que é que é esse chá? Ginger and lemon. Ai, que delícia de chá! Não deu vergonha na cara, né? Nunca tive, nunca tive. Mas vamos lá, eu vou ler aqui pra vocês, então eu vou olhar um pouquinho pro computador e menos pra vocês, tá? Rapidinho, só enquanto eu leio. Uma carta pra mim mesma no passado. Maria, tenha calma. Mesmo achando que seu mundo vai acabar, não vai. Ou na verdade, vai mesmo, mas isso é bom. Pode acreditar. Vai acabar essas suas crenças bobas, esses preconceitos disfarçados de ideias fortes. Você vai ser uma pessoa melhor com essa dor. Tenha calma. Por favor, entenda. O mais rápido possível que as suas verdades, Maria, não são absolutas. E quando você experimentar mais do mundo, você vai ver o quanto isso é pouco e vazio. Seja desconfiada, menina. Não acredite 100% nas pessoas desse jeito. Não se doe pra elas, achando que elas vão fazer o mesmo por você. Pare de fazer as coisas esperando algo em troca. Não implore amor das pessoas. Vai por mim. Você não precisa. Entenda uma coisa. Não é porque é família que você é obrigado a passar o resto da vida esperando que te ame de volta. Deixe ir. Seja leve. Desapegue. Tenha paciência. Tenha muita paciência com as pessoas que você ama. Tenha força pra perdoá-los quantas vezes precisar. E prepare-se, porque serão muitas. Não tente controlar o destino das pessoas. Entenda que eles vão fazer as escolhas próprias. Só aceite isso. E por último, se ame. Se ame mais. Você não é magra demais. O seu cabelo cacheado não é feio. E não tente mudar o seu corpo mais de 10 anos pra no fim. Você perceber que a melhor versão de você mesma é ser exatamente quem você é. Do jeitinho que você é. Se ame. Se perdoe. Vai dar tudo certo. Eu juro. Você tá indo muito bem. Maria, com amor, daqui a 10 anos. Ah, que fofinho. Eu fiquei com vontade de chorar agora no finalzinho da carta? Fiquei com vontade de chorar. Mas é porque não é segredo pra vocês que eu sou emotiva, né? E você? Tava aqui pensando. O que que você falaria pra você mesmo há 10 anos atrás? Que você... O que que você aprendeu? O que que você precisava saber há 10 anos atrás? Pra que você tivesse uma jornada mais fácil? Uma jornada mais tranquila? Essa é a minha carta pra mim mesmo. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o fim. Se você tá aqui agora assistindo, é porque de alguma forma o que eu falo é importante pra você. Porque ninguém vai assistir um vídeo desse até o fim. Quem quer saber uma carta pra uma pessoa que você nem conhece há 10 anos atrás? Então obrigada. Obrigada por você tá aqui assistindo. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa aí nos comentários se você se sentir confortável de se abrir e falar sobre a sua carta ao seu passado de 10 anos. E é isso. Mais um vídeo do desafio concluído. Até amanhã. Tem vídeo novo de novo. Muito obrigada por você estar aqui. Um beijo. Tchau.